E a gente já está de volta, olha aí, ó, essa música é a minha cara, gente, não é, Silvinha? Essa aí é a minha cara, dá vontade de sair dançando por aqui, doutora, quando eu escuto essas canções assim dos anos 80, ó, não é mais a minha cara, doutora Carol? Então, já estamos de volta, gente, eu quero mais uma vez lembrar vocês a respeito da nossa promoção para o dia do pai, hein? Meu pai, meu herói, o que você tem que fazer? Gravar um vídeo de até um minuto e colocar lá, postar na fanpage do programa ou na página do Humo Arama 24 Horas. O vídeo mais compartilhado vai ganhar um vale-brinde, né, de até 150 reais. Então, ó, as crianças, né, todo mundo tem um celular na mão hoje em dia, né, pega seu celularzinho, grave um vídeo, mande uma declaração de amor bem bacana para o seu pai, posta na página do programa ou na página do Humo Arama 24 Horas, aí peça para os seus amigos compartilhar, compartilhar. O mais compartilhado ganha, então, um vale-presente de 150 reais. Show de bola, meu pai, meu herói, até sexta-feira, viu? Até sexta-feira. Pois é, vamos falar de um assunto, aliás, um assunto, assim, bem especial, que é hipotiroidismo. Tem tanta coisa que cerca essa doença, no caso, né? Pessoas falam que uma engorda, outra emagrece, causa isso, causa aquilo. E para esclarecer essas dúvidas, a gente convidou a doutora Carol Ritzman. Ritzman? É alemão? É alemão. É alemão? Mas você é o humor, amém, C? Não, não. Não? Eu sou do Paraná, de Pato Branco. Ah, e você está aqui faz tempo, doutora? Não, desde março. Eu vim do Rio de Janeiro, estava fazendo minha especialização lá e vim para cá em março. Que bacana, está gostando da capital da amizade? Estou, estou adorando. Já se adaptou à nossa realidade, ao clima? Já, já. Cada vez mais. Ai, que ótimo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. O assunto, então, é hipotiroidismo. E desde o que a gente postou lá na nossa fanpage, deixa aqui a sua pergunta, retira a sua dúvida. Choveu de pergunta. Como tem gente que tem isso, né, doutora? Bastante. Principalmente mulheres. Mulheres tem mais? Mais. Mas os homens tem também? Tem também, mas é mais comum em mulheres. Quanto mais velhas, mais comuns. Mulheres em idade fértil também é mais comum. E é hereditário? É hereditário. Por ser uma doença autoimune, a maioria dos casos, na realidade de hipotiroidismo, a gente tem várias causas. A principal causa no mundo é a tiroidite crônica autoimune, chamada de tiroidite de Hashimoto. Então, o hipotiroidismo é a mesma coisa que tiroidite de Hashimoto, para as pessoas saberem. Certo. Que é uma das causas e a principal, e ela é hereditária. Hereditária. E além de ser hereditária, qual é a outra causa? Olha, a gente pode ter um hipotiroidismo depois que uma pessoa, por exemplo, retira a tireoide por um câncer de tireoide, ou toma dose de iodo para tratar um hipertiroidismo, a gente pode evoluir com hipotiroidismo, ou por uma inflamação, infecção da glândula. São várias causas de hipotiroidismo, mas a mais comum é a autoimune mesmo. É grave? Não é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Ela, assim, ela é grave se a pessoa não segue o tratamento direito, se ela não toma o remédio direito, se não é tratada adequadamente e acompanhada da melhor maneira. Mas tem, assim, leva-se vida normal, se for cuidada. Normal, se for cuidada. É tipo uma diabetes, que se você cuida... Fica tudo tranquilo, sem sintomas, a gente só precisa saber controlá-la e cuidar. Certo. E quais são os sintomas? Por exemplo, eu estou aqui, o que eu posso sentir que pode dizer assim, ah, a Marta está com hipotiroidismo. Ah, sim, os sintomas... É difícil de falar? É difícil. Os sintomas do hipotiroidismo são sintomas bem inespecíficos, por isso que é difícil, às vezes, dos médicos suspeitarem. Mas os sintomas são, assim, queda de cabelo, unha fraca, constipação intestinal, queda de cabelo, às vezes, o coração bate um pouquinho mais lento, as pessoas têm intolerância ao frio, podem ter um leve ganho de peso, mas, assim, em torno de 3 a 4 quilos, mais por retenção hídrica, né? São alguns dos sintomas. Alguns dos sintomas. Os sintomas suspeitam, exatamente. Então, vamos começar a responder as perguntas para os nossos internautas, na verdade, né? Que deixaram muitas questões, eu não sei nem se a gente vai ter tempo para responder tudo isso, porque, olha aqui, doutora. É muita pergunta. Olha, e eu acho que ainda foi feita uma seleção, né, produção? Ainda trouxemos as, né? Então, está aqui. A primeira pergunta é da Bruna Letícia. A Bruna Letícia, ela pergunta, assim, quais os alimentos e suplementos indicados e os proibidos para quem, além de hipo, tem tiroide de Hashimoto, aí, que você mesmo falou agora há pouco, né? Isso. Então, assim, ela tem o hipotiroidismo por tiroidite de Hashimoto, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Assim, na realidade, não existe um alimento que é proibido ou que é indicado para quem tem o hipotiroidismo. O que a gente orienta é que o paciente que está recebendo o tratamento com o hormônio, que é a levotiroxina, o paciente tome em jejum e aguarde pelo menos 30 minutos para tomar café da manhã. Porque, assim, o uso de café ou de outros medicamentos como cálcio, sulfato ferroso, esses pessoal que tem gastrite, que usam meprazol, se a gente come ou toma esses remédios junto, diminui a absorção do remédio. Então, o que a gente orienta é que a ingestão do remédio seja feita em jejum, 30 minutos antes do café ou pelo menos 2 horas depois, se você esqueceu, 2 horas com o estômago vazio, você pode tomar o remédio. Mas pode comer de tudo, então. Pode comer de tudo. Não existe. Não coma isso porque você tem tiroides. Não existe isso. É diferente do paciente diabético que a gente fala, não pode comer açúcar. Da tireoide, não. A gente só orienta em relação ao remédio. Que é meia hora antes do café da manhã, se esqueceu, 2 horas depois. Ou 2 horas com o estômago vazio. A hora que lembrar, o importante é tomar o remédio e não deixar de tomar. E é uma coisa assim para sempre? Para sempre. Se for autoimune e crônica, é para sempre. E qual que é a outra? A gente tem por... Quando a gente retira a glândula para uma cirurgia, é para sempre. Se for uma infecção, uma inflamação, depende de como ela vai evoluir. Às vezes ela normaliza, às vezes não. Então, depende muito da causa. Mas a maioria das causas é para sempre. Certo. Doutora, engorda mesmo? Esses três... A gente vê muitos casos de pessoas que engordam muito. Você falou de 3, 4 quilos aí. Mas eu também não sei se é uma coisa que se apega. Estou engordando por causa disso. Mas tem pessoas que engordam muito. Isso. Na realidade, assim, a falta da tireoide vai causar o quê? A tireoide não vai funcionar como ela deveria. Então, o nosso metabolismo vai ficar diminuído. A gente não vai ter metabolismo. Então, a pessoa vai ficar mais fadigada, não vai fazer exercício físico. O ganho de peso que ela provoca não é um ganho de peso exorbitante, não. É em torno de 3 a 4 quilos e mais por retenção hídrica mesmo. O Ronaldinho, então, acho que ele... É, depois que o Ronaldo apareceu, o pessoal tem culpado muito a tireoide. Ninguém sabia que eu estava com hipotireoidismo, por isso que eu estava engordando. E estava todo mundo lá no Ronaldo. Aí todo mundo agora acha que é por conta disso. Por conta disso. Assim, claro que ela dificulta a perda de peso, porque você fica sem metabolismo. Seu metabolismo está completamente lentificado. Mas à medida que você vai tratando e normaliza os níveis hormonais, isso volta... Assim, se você fizer uma atividade física, comer, você vai pesar como você deveria. Não é por causa da tireoide que você vai ganhar o peso. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui da nossa internauta, a Cíntia Gonçalves. A Cíntia diz assim, mesmo com tudo controlado, eu vou continuar me sentindo deprimida, meu cabelo vai continuar caindo, vou continuar engordando, né? Já não é o caso, porque você disse aí que não tem necessariamente que engordar, né? Ela quer saber isso, ela está tudo controladinho, mas vai continuar com esses sintomas? Então, se ela está com os níveis hormonais controlados, a gente tem que procurar outras causas para essa depressão. A gente sabe que o hipotiroidismo está muito relacionado à depressão, mas quando ele está controlado, provavelmente não é a causa da depressão dela. Então, ela tem que procurar, talvez, uma outra... um psiquiatra, não sei, para poder descartar uma possível depressão ou alguma outra doença associada. Porque se os hormônios estão controlados, não justifica esses sintomas. Pode ser uma outra coisa, então, que ela procure saber mais, né? Dá tempo para mais uma nesse bloco? Dá, né? Dá mais... A Josiane dá o pós. Muita moleza, cabelo caindo. Ela se engordou 30 quilos. Ela toma... é levoide? Levoide. Levoide 100. Vou ficar assim para o resto da minha vida, doutora? Pois é, como eu expliquei, se os níveis hormonais dela estão dentro do valor de referência, se estão controlados, não justifica o ganho de peso e esses sintomas. Ela tem... a gente daí tem que reavaliar com uma alimentação, uma atividade física, né? Para poder descobrir o que é que está fazendo ela aumentar tanto... 30 quilos. Porque a descompensação da tireoide se justifica esses 30 quilos só se a pessoa está com um TSH muito, muito alterado, que é muito raro da gente ver hoje em dia. Doutora, por que um exame de tireoide demora 4 dias para fazer, assim? Para fazer? Porque, assim, hoje em dia, assim, a dosagem do TSH até a gente consegue um pouquinho mais fácil. Mas o T4 livre, a dosagem tem que ser por ultrafiltração. Então, é muito delicado, tá? Então, a maioria dos laboratórios, por exemplo, aqui em Morama, tem que mandar para Curitiba para poder ser feito. Ah, então é porque tem que mandar para fora. Porque se fosse numa cidade que teria certinho, daí... Acredito eu que seria mais rápido. É, eu fui hoje no hospital com pedido de exame desses, né? Aí, 4 dias. É, não é tão rápido, porque principalmente o T4 livre que a gente dose é um pouquinho mais delicado. Então, é mais demoradinho mesmo. Isso. Então, para o intervalo, gente, o papo está fluindo. Pena que eu só tenho mais um bloco com ela. Eu acho que a gente deveria ter colocado ela no primeiro bloco, né, gente? Eu volto, ainda tem pergunta aqui, ó, várias perguntas. A Daniele Braga, ela diz que ela fez tireoidectomia. Que isso? Tireoidectomia. É quando a gente retira a tireoide por algum problema, ou nódulo, ou porque ela está comprimindo o esôfago, traqueia, ou por algum motivo. Tá, você vai me falar sobre isso, então, no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto com a doutora Carol. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto